Dá-lhe umas subidas aqui no Umbará hoje, eu esqueci minha GoPro, então hoje tô gravando no celular mesmo Hoje é dia 17, 17 de junho, meu Deus, metade do ano já E eu fiz o duplo ataque, eu fico em Paraná ontem, o duplo de 2024 Daqui a pouquinho eu vou dar um breve relato Então hoje só soltando as pernas um pouco aqui A GoPro é muito melhor, né cara, porque ela estabiliza Olha como treme o celular Breve relato do treino do Pico Paraná ontem, ontem eu fiz um duplo ataque E aí eu passo esse treino uma vez por ano e gravando com o celular hoje, esqueci de trazer minha GoPro Então o breve relato é mais sobre questão física mesmo Eu, quando termino esse tipo de treino assim, cara, esses treinos maiores Eu não tenho dor muscular, pelo menos não no dia seguinte, talvez amanhã ou quarta Eu sinto mais dor, sabe aonde? Eu no joelho aqui, ó Bem aqui assim, bem aqui, ó Teve uma vez que eu fiz um exame em ortopedia, quando eu fazia acompanhamento de ortopedia O meu ortopedista, ele me disse que isso aqui no joelho direito é um defeito genético mesmo Que eu tenho ali, é um negócio encavalado um no outro, alguma coisa assim Então esse foi o treino de ontem Penei um pouco Tem ano que eu vou melhor, tem ano que eu vou pior Eu faço esse duplo ataque já desde 2019, pra mim já é um rito, sabe? Porque em 2019, quando eu fui ao Pico Paraná, eu não consegui fazer Desistir, faltando 200 metros ao cume Já falei isso várias vezes, né? Eu botei, cara, como eu sofri, cara Sem equipamento, sem nada Sem lanterna, inclusive, na volta Bem sofrido Então eu botei na minha cabeça que todo ano eu ia lá tentar fazer esse duplo ataque Então pra mim é mais um treino psicológico do que físico em si Mas exige, cara, um duplo ataque Você tem que estar minimamente condicionado Deu um toque pro Itamar, o Itamar também topou de ir E ele conseguiu fazer muito bem, cara Tanto o primeiro ataque em 2 horas e 7, algo assim Como o segundo muito bom mesmo O meu saiu em 11 horas e pouco O que eu considero bom Pra quem tá treinando pouco como eu, né? Pouco que eu digo treino específico de montanha E é isso, rapaziada Dor física hoje nada, hoje é segunda-feira Amanhã eu digo se deu alguma diferença Todos os dias eu corro aí 1,5 km, 2 km no máximo Só pra soltar um pouco as pernas Daí hoje eu fui correr A única coisa que incomoda um pouco é só o joelho mesmo E o resto de boa Musculatura, zero bala Tomar muita água, né? Comer bastante também E é isso aí Olha o tenizinho lá do pole, ó Ganhei dele Corre 2 E o pé como é que ficou? Cara, como eu uso meia nesses treinos mais difíceis assim Treinos mais tranquilos eu não uso meia, não uso nada Mas aí não acontece nada O que que aparece em mim, cara? Duas coisas que ficam, que sempre acontecem Depois desses treinos maiores com muita altimetria O duplo ataque ao PP deu 2,5 km de altimetria Pra 32 km Primeiro Pelo cresce muito rapidamente Eu não sei porquê, tá vendo? Isso é só uma curiosidade Porque eu tirei esses pelos antes de fazer o treino, cara Olha o jeito que tá aí E surge isso aqui também, tá vendo? Eu não sei porquê surgem essas tipo espinhas assim, ó Tá vendo? Não sei dizer E é isso Então Hoje eu tô gravando aqui com o celular mesmo E amanhã acho que eu trago a GoPro Sexta-feira, né? É isso aí Então Consegui cumprir a semana toda Menos quarta Que foi um dia que eu dei uma pausa ali Mas Segunda 2,5 km Terça 2,5 km Quinta 2,5 km Aproximadamente Muito longo de 3 anos Então Ao longo da semana Deu bom os treinos de corrida aí Não precisa muito, né? Só pra me manter minimamente condicionado na corrida Então Eu vou deixar aqui os totais no final do vídeo De todos os treinos que eu fiz essa semana Ah, e o relato sobre O Paraná, né? O duplo ataque lá Cara Recuperei super rápido Na verdade nem chegou a inflamar nem nada Se inflamou foi muito pouco E é isso aí Valeu Tchau 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 Tchau